Fala pessoal, aqui o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai ver o depoimento do aluno Tomás, aluno Elitimil, que foi aprovado na ESA. Ele vai falar um pouco sobre como que foi essa trajetória dele, os estudos dele. Ele fala um bisu muito importante pra você com relação aos livros do edital, tá? Então pega os bisus com ele, aprende um pouco com a trajetória dele, tá certo? E entenda que se outras pessoas fizeram, você também pode fazer, beleza? E não esquece que aqui na descrição do vídeo está o link do meu canal lá no Telegram. Se você não participa ainda, corre lá e participa. Tranquilo? Fala missão, já deixa o seu like aí e assista o depoimento do Tomás. Boa noite a todos aí que estão assistindo o vídeo. Meu nome é Tomás, eu tenho 21 anos e eu fui aprovado na ESA nesse ano de 2019. E eu vim aqui pra contar pra vocês da minha história aí e pra falar como é que o Elitimil influenciou e me acompanhou nessa trajetória aí pra que eu pudesse ser aprovado finalmente aí. Bom, o meu interesse pela carreira militar surgiu logo no meu segundo ano do ensino médio, quando eu conversei com um professor meu que na época dele havia prestado a SPSEX. E ele me gerou interesse e eu fui atrás pra conhecer a carreira. Até então eu só tinha conhecimento de serviço militar obrigatório. Fui atrás, gostei da carreira, conversei com meus pais, até então na minha família não tinha tido ninguém que foi militar e eu comecei a gostar muito. E aí eu comecei a acompanhar várias pessoas nas redes sociais e em outros lugares pra que eu pudesse conhecer mais sobre a carreira e me certificar de que era aquilo que eu queria. E me certifiquei realmente. Foi nesse momento que eu encontrei o Tenente Thiago Henrique, que tinha a rede social dele e ficava compartilhando várias experiências que ele tinha no Exército e mostravam como é que era a realidade do Exército, como é que funcionavam as coisas. E também aqueles vídeos motivacionais sobre como ingressar na carreira. Bom, eu acabei gostando mais ainda, isso me gerou muito mais motivação pra prestar carreira e me certifiquei de que eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria. E fui procurar estudar. Mas a partir daí eu comecei a estudar no terceiro ano sozinho, fazendo provas antigas e tal. Não deu bom, mas aí continuei, fui na missão. Fui fazer um curso em presencial aqui na minha cidade, sul de Campinas, São Paulo. E acabou que eu ganhei uma base boa, mas ainda não deu certo. E a vida de concurso é isso aí. É persistência, tem que estudar até passar, entendeu? Então, tem que se dedicar e não importa o tempo que leve, você tem que estudar até a hora que chega o seu momento. E aí, graças a Deus chegou o meu momento depois de três anos de estudo. E nesse último ano de papiro que eu tive, foi quando eu conheci o trabalho do Litmil. Foi quando o Tenente criou o curso e ele fez uma live pra apresentar o curso. E eu fui assistir a live e realmente gostei da metodologia dele, da montagem da plataforma. E até então eu tava querendo estudar em casa, tava querendo fazer um curso online, porque o presencial tava muito caro, era uma rotina mais cansativa e eu tava querendo ficar em casa, estudando, dar o gás em casa mesmo. Aí eu acabei assinando o curso dele, gostei e confiei no trabalho dele, porque o Tenente, Thiago Henrique, vocês podem ter certeza, ele é um cara muito dedicado, que vai fazer de tudo pra melhorar sempre a plataforma e trazer o melhor pra vocês que vão assinar o curso. E o trabalho que ele fez, que ele me ajudou durante o curso, não foi nada muito diferente do que os outros cursos proporcionam. De exercício, aulas do conteúdo programático do seu concurso, seja da ESO ou da SPSEX, simulados, aulas ao vivo. Mas realmente o diferencial do Litmil é o acompanhamento que o Tenente Thiago Henrique tem com cada um. As aulas ao vivo, que são bem interativa, que você pode tirar dúvidas e realmente ali obter um progresso. E também, principalmente, as instruções que ele tem de treinamento físico, que ele passa ali sempre vídeos na plataforma de treinamento físico. Ele não dá chance de você ficar parado, você realmente tem que papirar e treinar a carcaça, pra você ficar preparado em todos os sentidos. E além disso, a preparação depois do concurso. Que, do concurso não, desculpa, da aprovação no exame intelectual. Que é o acompanhamento pra fazer tapas do exame de saúde, ele dá várias dicas e tal. E vai te encaminhando pra você chegar lá na sua escola de formação, bisurada, né. Então, o realmente diferencial do Litmil é esse acompanhamento que o Thiago Henrique tem carinhoso com cada um de vocês. Então, se vocês realmente quiserem confiar num trabalho bom, procure o Thiago Henrique, assine o curso e vocês não vão se arrepender. Além disso, o maior aviso de todos, comprem os livros do edital do seu concurso. Eles são a melhor fonte de exercício que vocês vão ter. Se vocês estudarem com o Litmil e os livros do edital, realmente vai ser uma excelente forma de vocês se prepararem para o exame intelectual. Beleza, galera? Então, é isso aí. Não dá pra perder tempo, tem que estudar, tem que ser máquina de papiro, ficar estudando até não aguentar mais, sentar a bunda e realmente estudar, entendeu? Não vai ser nenhum cursinho, nem o Tenente Thiago Henrique que vai te empurrar lá e te fazer entrar na escola. Não, não. É você que vai sentar e fazer a sua parte. Mas com o acompanhamento do Tenente Thiago Henrique isso aí vai ficar muito mais fácil, pode ter certeza. Então, essa é a mensagem que eu tenho que passar pra vocês. Fé na missão, foca aí no papiro. Não importa o tempo que leve, vocês têm que estudar até passar, até passar. Se realmente for o que vocês quiserem, vocês vão até o final e vão estudar até passar, beleza? Brasil, acima de tudo, um abraço pra todos.